Mais um show solo de Marcelo Camelo aqui em Fortaleza. O ex-integrante do Los Hermanos veio participar do projeto Arte e Informação do SESC. E lógico que a gente veio conferir. Vamos aproveitar que a gente chegou cedo para conversar com os fãs. A grande maioria dessa galera que já está entrando é fã do Marcelo Camelo desde a época do Los Hermanos. Vamos saber como é que está a expectativa para o show. Vamos lá? Vai ser show, cara. Também tem a Malu aí e tal, tem o Camelo que está compondo muito bem, tocando muito bem. E a expectativa é a melhor. Muito perfeito, cheio de novidades, coisas boas. Estou esperando tudo de melhor. Diz uma coisa, você é fã do Marcelo Camelo? Sou da Malu Magalhães, principalmente. Como é que está a expectativa para esse primeiro show aqui em Fortaleza com a participação da Malu? Está grande. Eu não esperava assim. Foi uma coisa que eu soube com elas e tal. Aí eu gostei da ideia e resolvi vir mais para ver ela. O que você acha do Marcelo Camelo? Gostou do disco solo dele? Na verdade não. Achei meio enjoento, meio sonorinho. Fiquei até com um pouco de sono quando eu ouvi. Estava gostando mais quando era o CD do Los Hermanos mesmo. Mas... E por que você veio para o show? É muito difícil ter um show que preste na cidade, né? Então quando tem um show de um cara que era de uma ex-banda boa, a gente acaba vindo para prestigiar. Cara, eu gostei pela inteligência e pela simplicidade do trabalho. Porque assim, ele mesmo disse na entrevista que o CD tinha alguns defeitos. Mas se ele tirasse os defeitos, tiraria a naturalidade do CD. Então assim, pela letra, pela inteligência, entende? Pela aquela fato de tocar realmente a gente, ter aquela transpassação de eu sentir, você sentir. Isso faz com que o CD se ilustre a gente. Já entramos aqui no Centro Cultural Sesc Luiz Severiano Ribeiro. E vamos aproveitar que o show ainda não começou para abordar um assunto polêmico. O namoro de Marcelo Camelo, que tem 30 anos de idade, com a pequenina Malu Magalhães, de apenas 16 anos. O que as pessoas pensam sobre isso? Vamos saber agora. O que você acha do namoro entre o Marcelo Camelo e a Malu Magalhães? Você, que tem 14 anos, namoraria um cara muito mais velho? Olha só, eu namoraria. Tipo, depende, entendeu? Acho que depende do sentimento de cada pessoa. E se eles dois se dão bem com a maturidade que eles têm, então acho que eles se correspondem. Acho que esse negócio de idade não tem muita vez sem a cabeça de cada um. Eu acho ótimo, velho. Se ele está feliz com isso e ela também, se os dois estão bem com isso. Acho ótimo. É um tema bem polêmico mesmo, né, a diferença de idade, mas eu acho ele um cara bacana. Ela está aí estourada mesmo, todo mundo gostando do trabalho dela, então eu acho que tem tudo a ver. Bom, gente, claro que num show do Marcelo Camelo, junto com a Malu Magalhães, todo mundo vai achar lindo o namoro entre os dois. Mas vamos deixar de blá 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 e vamos fazer o seguinte? A partir de agora, você confere os melhores momentos do show com os comentários do próprio Marcelo Camelo. Vamos lá? Tem uma coisa prática mesmo, cara, que é a situação que as pessoas estão passivamente para ver o espetáculo ser uma situação silenciosa. Isso propicia um outro tipo de visão, assim, né? E o negócio de ser sentado também. Porque umas mil pessoas, sei lá, em pé, elas geram um ruído. Estar em pé é um incômodo. O som tem que ser arrebatador, assim, porque senão não cativa as pessoas, né, cara? Você está em pé, você quer conversar, sei lá. Sentado já permite um outro tipo de dinâmica, assim, no show. Dá para chegar quase ao silêncio, sabe? Mas quando tem o silêncio como interlocutor, para a gente é muito bom, cara. Para a gente funciona melhor mesmo o show. E ao mesmo tempo o público daqui é muito animado e feliz, cara, e gosta mesmo das músicas. E está afim de ver o show mesmo e acha legal mesmo e vem. Que nem foi lá no Dragão do Mar, que foi em pé e foi lindo também o show, cara. O pessoal participou pra caramba, mesmo nas músicas mais calmas, o pessoal sabe ouvir. O pessoal participou pra caramba, mesmo nas músicas mais calmas, o pessoal sabe ouvir. Cara, eu acho a Malu um talento, eu acho as músicas dela incrivelmente lindas. Porque é uma compositora, cara, muito nova, mas com um talento fabuloso, assim, de falar direto do coração dela, sabe? Da experiência de estar vivo dela, assim, e isso me fascina mesmo. Pra mim é um privilégio estar perto dela, sabe? E ver essa ebulição de composição, porque ela faz, sabe, duas, três por semana, uma mais linda que a outra, sabe? E é demais, cara, estar perto e ouvir essas músicas todas. Eu sou fã mesmo e fico feliz de poder compartilhar com o público essas músicas. E o dia, vocês, né? Eu espero lá, eu espero aqui na mesa. Eu tenho um excelente tease de desejar... Não deixe lá você ter um café Ai, ai, eu sonho tanto amor Que quase acorda ao teu lado E dança-me Um ver que eu perguntei Bom, na verdade foi ele que apareceu num show meu lá no Rio Pra me conhecer e tal Aí ele perguntou se eu queria tocar no disco dele Daí eu aceitei E como é que tá hoje no palco, assim, quando você vai entrar no palco? Ainda dá um frio na barriga? Como é que é? Não, agora já tá mais normal Mas claro, dá um... Eu sempre fico emocionada mais... Porque naquela hora eu me descontrolei, né? Porque eu fiquei meio emocionada demais Mas agora... Não, agora eu fico emocionada de alegria e tal E de amor mesmo Mas eu consigo manter uma certa linha É o que se conheceu Mas tem que eu se livrar Na verdade A nossa dor é perto do andar Você tem que eu ter Você tem que eu ter Bom, achei demais Porque, primeiro, porque eu sentei ali nas cadeirinhas na passagem de som E eu achei demais, assim, só que eu sentar na cadeirinha e você olha meio pra cima, assim É muito lindo o lugar E as pessoas mega... elas interagem muito bem E é despretencioso, sabe? As pessoas interagem porque o corpo delas mesmo vai... É bem legal o pessoal de Fortaleza Você tocou com os irmãos lá no show do Radiohead Há uma chance da banda voltar a gravar discos e tal? Cara, chance tem de tudo, assim, mas honestamente não é... acho que não é a cabeça de nenhum de nós agora nesse momento Porque a gente tá da vida, assim, tá todo mundo tocando as suas próprias coisas, gente E todo mundo bem e feliz fazendo o que tá fazendo E... agora, o negócio de dizer que não tem chance não significa que a gente tá escondendo uma possibilidade O que nego fica mesmo... Cadê? Sabe? A gente só tá vivendo, cara, entendeu? A gente diz que não é verdade que não tem chance Porque, pô, vai saber, né, cara? A gente volta que o mundo dá, um dia a gente tá junto Tipo, a hora que a gente parou, cara, põe, sabe? Suspende a parada no ar, assim, a nossa relação e a nossa música e o nosso encontro de um jeito Que, pô, é bonito, cara, tem que se aprender a conviver com isso, entendeu? Não pode ficar angustiado com essa parada, entendeu? É legal, cara, ver essa bola no ar, assim, um dia talvez a gente resolva bater pro gol de novo, entendeu? A gente vai com tranquilidade, assim Não pode ficar o nosso lugar Pelo ferir, ou seja los esmeralda Fiz um DVD, gravei em Salvador um DVD, deve sair nos próximos dois, três meses. E aí vou ver, cara, turnê deve se estender um pouco, assim, a gente tem show marcado até agosto, na minha cabeça, assim, agosto seria um mês bom pra ter cara de final de coisa, agosto. E aí eu vou ver, depois, a partir de então, vou ver. Obrigada. 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 Obrigada.